A OPEP fixou o limite de produção de petróleo em 30 milhões de barris por dia para o primeiro semestre de 2012. O acordo obtido esta quarta-feira em Viena é o primeiro em três anos para o conjunto dos 12 países exportadores. O cartel acaba assim por oficializar o atual nível de produção que superava os limites fixados em 2008. O objetivo é seguir a procura mundial, como explica o ministro venezuelano de petróleo, Rafael Ramírez. Estamos preocupados com a situação económica mundial e os países da OPEP irão seguir a procura no próximo ano. Por isso, nesta reunião, decidimos manter o atual nível de produção, decidimos não aumentá-la. Em novembro, a OPEP produziu 30,2 milhões de barris por dia. O preço médio do barril foi de 107 dólares, embora em abril tenha atingido os 127. No total, o ouro negro rendeu este ano quase 900 mil milhões de dólares aos países da OPEP. Nesta reunião, a Arábia Saudita lutou para manter as cotas elevadas. O primeiro produtor mundial de ouro negro tinha aberto as torneiras para compensar a interrupção no fornecimento da Líbia. Um excesso criticado pelo Irã, tendo em conta a retoma da produção líbia e o agravamento da situação económica mundial que ameaça reduzir a procura. Tchau. Tchau.